Olha gente, mina terrestre, deixa eu explicar uma coisa pra você. Minas, vocês tem que meter uma coisa na cabeça pra você. Minas e outros obstáculos, eles só tem validade quando eles são batidos por fogos. Então, pra que você estabelece um campo minado? Vamos lá, vou ensinar um pouquinho de tática pra vocês. Você bota um campo minado ali, aquilo vai atrasar o inimigo. Você bate com fogo de metralhadora, com morteiro, o que quer que seja. Você vai bater com fogos. Um campo minado, ele tem validade se você bater ele com fogos. Porque aí você vai aumentar a quantidade de baixas. Você colocar um campo minado simplesmente por colocar, você não vai ter validade nenhuma, cara. O cara encosta a engenharia de combate lá, ou joga um cordel detonante gigante, detona aquela porra toda. Então, é válido se você estiver batendo com fogos. Na minha cabeça, eu só acho que essa defensiva em Bakhmut, o Artimovski, isso é válida, se servir pra o exército da Ucrânia ganhar tempo. Se ele não ganhar tempo, eu acho que não valeu nada. Essa é a minha visão da coisa, mas eu posso estar errado. Estados Unidos investir no Brasil, e aí, cara... Sai fora. Não, a mina escorrega com o tempo. Isso acontece. A mina sai do lugar. Mas você não vai colocar no local que é declive. Você vai colocar num ponto estratégico. Até porque você não tem mina pra tudo, né? Você vai colocar num ponto estratégico. O que você vai colocar? Num descampado que tá mais aberto. Num local que você sabe que o inimigo vai ter que passar. Você vai colocar num... Você não vai pôr em todo lugar. Não é assim, gente. Você escolhe o local. Você prepara aí. Um local que você vai canalizar fora. Geralmente, você vai colocar minas onde? Num local que canaliza o avanço inimigo e que seja fácil de bater por fogos que você queira ganhar tempo. É aí que você vai colocar... Você vai colocar minas. Você vai botar em qualquer lugar. Não é assim que a coisa funciona, pessoal. Você tem que ter um estudo da situação. Estudar toda a situação. Estudar toda. Fazer um estudo geral da situação. Não, aqui realmente a gente vai colocar. A gente vai estabelecer um campo de minas. Mas, em qualquer lugar.